Música Quatro gols, nenhum marcado por ele, mas dois com participação especial do camisa 8 tricolor. O volante Pio tem como arma principal o chute de longa distância, que se torna um verdadeiro terror para os goleiros adversários. O Pio é um ótimo jogador, né? Fez duas belas jogadas, ele tem um chute bom, nosso goleiro muralha defendeu a bola, mas a gente não pôde chegar e evitar o primeiro gol. E o segundo gol, ele fez uma jogada, eu era para chegar mais próximo dele e demorei a chegar. Infelizmente, quando eu fiquei sem pacular nele, ele fez a jogada e mais acima do futebol, agora é, como eu falei, levantar a cabeça, ver os erros para não cometer mais esses erros. Pio já passou pela Paraíba vestindo as camisas de 13 e Botafogo, hoje no Fortaleza, é referência nas bolas paradas, na busca por alternativas para furar os sistemas defensivos dos oponentes. Ele sabe que até a gente conversamos e são bem cientes, até você frisou no chute, talvez do Pio e da falta, do Pio. Realmente houve ali para que a gente pudesse até chegar ali no rebote, eles se cobraram, mas depois que tomou o gol, já passou. Agora é pensar daqui para frente, só no América. Contra seu ex-clube, Pio complicou a vida de Remerson com esse petardo de fora da área, com o rebote bem aproveitado por Dudu. Mas foi no lance do segundo gol cearense que o camisa 8 mostrou todo o seu talento e versatilidade. Um lance de encher os olhos, perfeito, rapidez, visão de jogo, precisão no passe. Tudo isso gerou o gol de Lúcio Maranhão, sendo o Pio, com todos os méritos, o destaque do jogo.